Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 então, o que vai estar aí, não é? Não, não é? Não é? Não é? Não! Amém. 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 Shop. Amém. Obrigado por assistir! Amém. 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 T'as mal nulle part. Tu détruis. Tu détruis. T'as mal nulle part. OK ? Tu y vas. Serre les dents tu y vas. La ceinture elle est pour toi mon petit ! Suf! Tu phaseiras na frente. Nussu! Cadre-le! Tu és em train de me suivre, so que o maravé! Cadre-le, fiston! Cadre-le, fiston! Cadre-le, il travaille. Ok, não passemado o morceo, não passemado! Láxem do Morceau, se me pudesse. Oanseiro do temps! Cometi na YouTube, todo mundo se hmãa. Seu irmão vai, se me pôr! Seu irmão e me sauragi. Alguém! Obrigado. 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 Ainda não nos assoas, sem sua habilidade, resta no goão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Alex Trahabéu. Deixa eu sair de novo. Deixa eu sair de novo. O que é 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 Aplausos 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 O que é isso aí? Direi de aí, direi os textos de litoral, direi os textos, direi os textos, direi os textos, direi os textos, somewhere eles para pra dizer d reversos, direi os게 os textos queridos? Então, eu vou mandar o voto. Vamos lá. Aplausos Aplausos Aplausos